Fala galerinha, aqui que mandou Loxas e vamos começar aqui mais uma clones mensal que você já conhece eu tô com hooligans, com bijudeus e com reyhead, não sei o que vai acontecer, mas vamos que vamos não se esqueça de se inscrever no canal, arroba Loxas aqui, aqui embaixo, ativar o sininho, clicar no like no gostei, tem o meu instagram que é arroba Loxas e também tem o rei dos coins né o link tá na descrição, se vocês quiserem comprar algum diamond, alguma coisa aí pra me ajudar tamo to get us meu deus do céu, a gente não vai fazer essa porra aqui nunca, rápido meu deus, tem um agron aqui vei, que que eu to fazendo aqui vei que que eu to fazendo aqui mano que que eu to fazendo aqui, tem um agron vei, aqui na porra da dz vei meu deus do céu não tem return nessa porra aqui, porque eu puxei essa porra aqui que não tem return vei ai meu deus do céu ai meu deus, sabe que eu tinha que sair rápido vei ai meu deus do céu 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 não tem bloc em dz mano bloc em dz é tipo assim é... é... sei lá vei não quer virar né tira a agron dali o infeliz tira o agron dali tira o agron dali tira o agron dali quando você abre, você pega o seu pokémon, você tira o seu pokémon de qualquer lugar que vai trapar, coloca no meio da arena e você abre, entendeu? ó, coloca no meio, aí você abre cara, caralho velho, é possível isso, é possível isso, é possível só, só sabuga velho, só sabuga, só sabuga, só sabuga, só sabuga, só sabuga, só sabuga tô deixando cara de agra do meu bagulho aqui velho ó, 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 por que, por que o filho da puta abre com algum dia atrás velho ó, eu não vou explicar pra ele agora velho, mano, o agron do cara tá atrapado, atrás dele, ele abre aí o pokémon vira no agron dele, ele simplesmente sai de perto e deixa o bagulho atrapado ó, ó, coloca no meio do campo aqui ó, o bagulho, no meio do campo e aí, ah, errei tá em mim, aqui na moralzinha, aqui na moralzinha, deixa lá, pá, tá batendo ó, o cara não bate viva de agron ó, o outro não se mexe e aí, tudo vai ter, né não, a gente vai sair daqui a pouco já, sete horas a gente vai sair não tá no agron pernas abertas demais vai rapaziada, vamos que vamos, mano, como que vamos, essa ADZ aqui não vai ser muito rápida não vai ser um pouco demorada, mas, né, importante fazer desculpa aí hooligans aí ter te xingado aí, mas na moral, mano proibido, eu tô gravando a clonis, rapaziada Robbido, eu tô gravando a clonis e aí, amigão ainda sei jogar pxg, rapaziada, ainda sei jogar pxg Oi Daqui a uns 10 minutinhos Ixi O que? Ixi Maria Lembro Meu Deus Tomei gang Alguém podia morrer aqui Eu preciso sair Eu preciso sair Se alguém morresse aqui Tem que terminar E tem que fazer amanhã 3 em mim A gente faz isso aqui Não faz mano 3 em mim Eu to quase acabando Caramba Caramba com o bagulho direto mais mesmo O cara ta pouco se fudendo Veio E tem que fazer amanhã E tem que fazer amanhã E aí 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 Se inscreva no canal. O amigão tá dando cabeçada no bagulho, velho. Eu vou morrer. Se a gente tomasse Water Ball eu ia junto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pelo amor de Deus. Dá Pokestop por favor. Não trouxe Mega Lead, velho. Por que eu não peguei Mega Lead? Olha o Hidu Miao aqui. Será que se eu morrer vai pegar Malva? 12 Min aqui. Mais 12 Min. Vai acabar R$7,5. Vai acabar R$7,5. Vai acabar R$7,5. Vai acabar R$7,5. Vai acabar. Não, não. É. Não, não. Não, não. Não, não. filha da puta abre me fudendo não posso mexer agora eu posso que eu vou morrer vamos lá Por que o brother abre para ver o pokémon ali atrás, alguém me explica. Por que ele me explica. Eu tô passando mal com esse cara aqui Oh por deus Não mano, eu tô correndo quanto tempo cara, eu tenho que sair muito tempo velho, eu tenho que sair daqui a muito pouco tempo Ah tá suave, tá safe Nossa, acionado abaixo tudo antes Cara, é mal que tá de agro velho Fica na sala velho, a pote fica na sala Já tô indo mãe, rapidão Eu tô pronto já Maravilh.. Ah tá do tempo sim Não, 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 não É a bater accepting Não tinha batido a revive Vamos aí, Beth Deixa parado, fila da puta Deixa Cara, fica parado Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Fica parado Fica parado Fica parado Não Bate a revive de novo Cara Só fica parado, velho Fica paradinho só Pox top, canta da tela e fica parado Tem mais um ainda? O que que tá lá? 16 salas não há tempo ainda Cara Eu tô muito fodido no tempo, cara Eu tenho que sair daqui a pouco Ai, meu Deus do céu Rapaziada, o som tá bom? O som tá ruim? Não, não, não Tá bom? Não sei o que tá lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, deletado velho. Vamos lá. 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 vocês depois. E aí 7 e 6 agora tinha que ser Fodendo 8 8 O que? A chuva? Rapaziada, última sala 7 e 6 da noite eu tenho que sair Caralho, velho, dia do céu, mano Eu vi eu morrendo, eu vi, eu juro que eu vi Caralho, velho, dia do céu, velho, dia do céu 33K no dano, meu pai amado, velho Estão me tirando com isso aqui, velho Olha o hooligans, meu filho Abre esse caralho aqui Vendo como que o hooligans foi útil, né Nessa sala aqui Rapaziada, já vou agradecendo Todo mundo tava na live aí, tava no vídeo Tamo junto Acabando aqui eu vou sair, é nóis Eu não vou contar o que eu tinha nesse réu de aqui nesse vídeo Eu conto num próximo vídeo ou No meu canal E é nóis Acabei Falou pessoal da live Tamo junto, tamo together Muito obrigado pelo todo esse apoio A gente se encontra depois Boas pra foto? Aí É nóis Falou rapaziada, fui Falou rapaziada, fui Falou rapaziada, fui Falou rapaziada, fui